Quando eu lembro que o seu amor por mim é perfeito, eu me sinto leve como um pássaro. Então essa música se chama Leve como um Pássaro. Light as a bird, I could fly, that's the way I always feel, when your love melts away my fears, for I have been tired, troubled mind, mistakes I wanted to hide, how could I be a light for you? I'm as light as a bird, for you have shown all my weaknesses, you've known, still you pick me up, saying together we can do it, keep running. And so, the light I want to show, is how you have loved me perfect. I'm as light as a bird, I could fly, that's the way I always feel, when your love melts away my fears, for you have revived, breathed new life, to the dreams you put inside. Dreams you hide, deep inside my mind, for when I see you, look at me, I remember who I was made to be, fear and failure, lose that path in your eyes, I see that you're still proud. And so, the light I want to show, the light I want to show, is how you have loved me perfect. For when I see you, look at me, I remember who I was made to be, fear and failure, lose that path in your eyes, I see that you're still proud. And so, the light I want to show, is how you have loved me perfect. And so, the light I want to show, is how you have loved me perfect. é muito linda, adorei as paisagens nos faz nos refletir nos faz refletir mais o nosso grande criador quem falou isso foi o Douglas Estopassórios Marcelo está não, o Marcelo falou que já foi para a igreja, já estava de manhã ela já foi para a igreja, perguntei se ele estava ouvindo mas ele estava bom a música que eu quero ouvir depois do sorteio deixa eu falar, vamos para o sorteio? vamos o sorteio agora manda um abraço para o Júnior Schultz, faz parte da equipe da Rádio de Vais, do Espírito Santo agora eu quero ouvir é Júnior Schultz hug to Júnior Schultz melhor do que eu hein muito bem tem uma pergunta aqui eu creio que é a última ele fala assim se você quais são as suas influências musicais se você tem alguma influência e quais são você lembra sim eu amo eu amo nature e então eu gosto de fazer músicas que soem como nature ela tenta fazer músicas que soem como a natureza é uma inspiração dela eu não sei quais são as influências ela não sabe quais são as influências musicais dela mas eu tento não copiar outras pessoas mas tenta não copiar outras pessoas para que ela possa escrever músicas que vinham diretamente do coração com a verdade de Deus muito bem o Schultz já está agradecendo aqui pelo o Júlio Schultz que rupem os tambores deixa eu ver aqui como é que ficou não já vai para o sorteio? vamos lá para o sorteio é rápido é olha só eu vi aqui algumas pessoas manda um abraço para o Luiz Marcos para a Laís Matos para a Camila Vilar Certo Natália Furtado Natália Furtado o Lincoln a Aline Pacheco a Camila Lima a Ludvick Ludvick que legal o nome Ludvick a Thalita a Priscila também que está ligadinha aí no programa tá e vamos para o sorteio? vamos para o sorteio como é que sorteio é fácil é só ela dar um número em inglês aí ninguém sabe a gente fica na coisa ele não traduz fica ótimo não acredito que você vai falar em inglês sem tradutor só número em inglês não até quarenta vamos lá número sete quem foi? não, espera aí depois falamos ao vivo no próximo programa outro, outro número? outro número? peraí não se for gente da equipe não vale se for da equipe não vale não da equipe não vale da equipe não vale não? ok outro número outro número 23 23 peraí que vai levar um tempinho até chegar no 23 vamos fazer o seguinte já sabemos o número 23 agora ela canta e a gente mas a música que eu gostaria é uma música que fala eu inclusive queria até traduzir a música posso? posso traduzir a música para você? quem vai traduzir? eu can't believe é uma música que fala assim quer ver? eu não sei se eu quero você traduzir a minha música um dia você disse chicken instead of ticket um dia você disse galinha ao invés de ticket então não 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 tem uma grande diferença Paulo Cleto acho que até ela perdeu a confiança não não ela fala assim está tudo bem está tudo bem está tudo bem está do meu lado ele e ele cuidará bem de mim está tudo bem está do meu lado ele sabe tudo o que eu preciso ele sabe tudo o que eu preciso it's alright tudo bem lendo foi bom é porque ele tinha a tradução do lado não, não olha só se você quiser foi fácil saber a tradução dessa música it's alright é só botar lá Melissa Otto no Google e você vai ver aí a tradução dessa música tem vários links da Melissa Otto não, não, não tem um site vou falar em site então letras.mus.br procura lá melissa Otto letras.mus.br você vai ter a tradução aqui da música da Melissa Otto vou até mostrar para a Melissa aqui você conhece? você conhece? uau como você fez isso? é no internet é novidade para você? é novidade para você? é novidade para você? é novidade para você? e o ganhador é do Rio de Janeiro então vai poder pegar lá em Botafogo amanhã vai poder vai ser autografado muito bem muito bem amanhã então você vai poder conhecer a Melissa Otto ao vivo em Botafogo vamos então depois da música a gente revela quem foi que cantou ou revela logo para a gente encerrar com a música é melhor para encerrar com a música então vamos fazer o seguinte vamos nos despedir já e ela canta e vai encerrando galera obrigado Prata as considerações finais aí mas não vamos dar o nome do ganhador antes acabou ninguém ganha mas é o seguinte todo mundo que participou vai em Botafogo amanhã vai todo mundo lá em Botafogo não, fala aí quem foi o ganhador? fala Graciela ela privilegia sempre os nossos ouvintes olha é a Silvia Silvia Santos ela é lá de Itaboraí Silvia você tem aí até amanhã em Botafogo para receber esse CD ok? se você não for se você não for eu te garanto que tem um monte de gente da equipe querendo levar o CD olha e ela já falou ela já falou lá até amanhã e o tomorrow right? yes very good tudo bem você é professora de criança e de inglês também? ok, então e se não o Paulinho vai falar inglês não, eu aprendi bastante a me virar a me falar inglês não, quem não viu você aqui aprendendo inglês foi ótimo muito bem então olha foi a Silvia Santos não é isso? Silvia Santos vá amanhã a Botafogo ganhe o seu CD ok? e vamos terminar Paulo? vamos terminar aí pode você que ficou aí com a gente até agora um feliz sábado vá à igreja amanhã de manhã não deixe de ir à igreja e até o próximo programa na próxima sexta-feira tem programa na próxima sexta-feira Paulo? tem programa amanhã semana que vem tem programa sim então um abraço fique com Deus feliz sábado a todos ok? graça feliz sábado a todos e até a próxima semana muito bem Tiagão feliz sábado a todos até amanhã espero que eu venha esse CD também eu acho que eu vou comprar ah beleza beleza vou ter que levar também para a digníssima isso isso traduz aí o Binho quer dar uma palavrinha aqui também o Binho nosso cameraman boa noite a todos também e o Felipe Nátio vai estar amanhã lá em Botafogo também boa noite Felipe obrigado aí pelo pelo carinho galera aqui também valeu aí para a galera amanhã eu participando com a Melissa Otto em Botafogo abraço abraço a Deus muito bem então última música aqui para finalizar galera até a próxima eu quero dizer as últimas palavras fique com Deus pode falar ok eu quero dizer obrigado Paulo e Gabriel e todo o time obrigado a todos e obrigado a todos por ouvirem eu amo o Brasil e obrigado por me receberem tão bem no seu país e espero que conheça todos vocês em alguma hora amanhã amanhã em Botafogo amanhã em Botafogo amanhã em Botafogo beleza gente fique agora aí com a última música e encerramento do ouça vive o programa desse sábado dessa sexta-feira Melissa Otto it's alright it's alright sorry 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 whoa ok good it's alright he's on my side and he knows my every name he said oh you of little faith see the sparrows in the sky unencumbered by the cares of the world I feed even them clothe the lilies in the field how much more to me are you worth than these I gave my son for you it's alright I'm by your side and I'll take good care of you it's alright I'm on your side and I know all that you go through he said when you're at your lowest of lows I want you to know I think more of you than what you could yourself my love is deeper than the oceans wider than the valleys higher than the mountains I gave my son for you it's alright I'm by your side and I'll take good care of you it's alright I'm on your side and I know all that you've gone through I said you formed and fought for my heart father how great thou art I know all that you are seems too good but it's true you made me then saved me love me unconditionally father of mine how did you give your son for me I know all that you want me to hear from you oh, sorry I know all that you are I know all that you want me to hear from you já está lá no site da Rádio de Vibe.net tem um vídeo da Melissa Otto lá nos vídeos favoritos Melissa Otto na Rádio de Vibe.net um abraço